Amor Quero ouvir, quero ouvir Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata essa sede Não vai saber o que beber Quando a pede bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata essa sede Se ele quer melhor Continua com a mãozinha no céu Porque 2020 chegou E o que é desejo É muito amor, muita saúde Pra todo mundo que tá vendo a gente A todos vocês, pra todos nós Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Para, amor Eu quero um filho seu Eu não se importo a ideia De que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que não quer mais A gente no seu quarto no breu Debaixo do seu emredor Então vem Não vai saber o que fazer Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata essa sede Se ele quer virar Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata essa sede Se ele quer virar Não vai saber o que beber Não vai saber o que beber Não vai saber o que beber Quando a pede bater Quando essa pede bater Vai ver que a sua sede É de novo E quem tá gostando Joga a mão e faz muito barulho E faz muito barulho E faz muito barulho Todo mundo dando tchauzinho Mandando energia positiva Para a cama de casa Coisa linda